Gente, em Piacatu tem muita festa, viu, em comemoração ao aniversário da cidade. Vitor Moretti. As festas continuam em comemoração aos 65 anos de Piacatu. E olha, hoje tem show com a fase final do Canto Encanto Festival, que tá imperdível. Mas quem vai passar mais informações pra gente dessas festividades é o prefeito de Piacatu, Euclásio Garruti. Prefeito, o que o público pode esperar para os outros dias? Ah, sim. Então, seguindo aí, no dia 16, nós vamos ter um desfile cívico, né, onde a cidade toda vai estar apresentando as suas atividades nas escolas, postos de saúde, alguma parte da agricultura, indústria, vai estar apresentando esse desfile, que muito nos honra, né, então fica aí o convite. No dia 17, nós temos um grande show com o Chicão Violeiro e Marques, né, e a banda Mr. Jams, né. E no dia 18, cedo, na parte da manhã, nós temos um almoço beneficente pro Hospital do Amor, Hospital de Barretos, né, onde vai ter um grande leilão de gado, em benefício a esse hospital, né, será revertido 100% para o Hospital do Amor. E à noite, pra encerrar com chave de ouro, nós vamos ter um grande show, né, com o Marcos Paulo e o Marcelo. É a dupla que representa praticamente o Brasil aí. Então, a gente convida todos da região, né, para demais informações aí no 18-369-314-02, ok? Tá imperdível, né, prefeito? Imperdível. Estão todos convidados. Ficamos muito honrados com a presença daqueles que puderem ir. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Vitor Moretti para o SBT Interior.